Aproveitando, governador, como o senhor classifica hoje a sua relação com o presidente Lula, né? O senhor tem vindo muito aqui a Brasília, inclusive para tratar das dívidas e do Ministério da Fazenda, falado com pessoas do governo Lula para ter este apoio em garantir mais saúde às contas públicas de Minas. Então, hoje, o senhor vê Lula um presidente democrata? Como é a sua relação com o presidente Lula? Brasília, é uma relação boa, civilizada. Já estive com o presidente em Brasília duas, três vezes. Ele já foi a Minas, esteve comigo duas, oito, três vezes também. O que nós não temos em comum são propostas, né? Ele acredita no Estado solucionador de todos os problemas e eu não acredito nessa proposta. Eu acredito em um Estado mais eficiente, que precisa reduzir gastos, né? O Brasil, infelizmente, tem batido recorde de gastos um atrás do outro. Isso sinaliza que dificilmente nós vamos ter taxas de juros civilizadas, que nós vamos ter uma inflação pequena, porque se o Estado não for eficiente, não gastar menos, quem vai pagar a conta é o mais pobre. Então, não adianta você fazer discurso bonito, discurso apelativo, eu sou o pai dos pobres e depois coloca lenha na fogueira da inflação. Então, eu vejo aí uma certa contradição e me preocupa muito. O Brasil está com as suas contas públicas muito ruins e se nós não tomarmos cuidado, é só questão de tempo para nós repetirmos aquele desastre que foi 2015-16. Recessão, inflação alta e muito desemprego. 3 milhões, lembrando aqui, perderam seus empregos naqueles dois anos. E nós estamos plantando exatamente o mesmo jardim com a mesma receita. Romeu Zema, governador do Estado de Minas Gerais, gentilmente participando de uma entrevista conosco aqui no estúdio. Agradeço, hein, governador? Nós tínhamos mais várias perguntas aqui, contrapontos. Porém, nós temos o relógio aqui na frente nos olhando e a gente tem de encerrar agora a entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer estar aí com vocês. Prazer, pois é, estarmos juntos pessoalmente aqui pela primeira vez. Já conversamos algumas vezes à distância, mas pessoalmente a primeira vez. Obrigada, governador. Eu que agradeço. Basília, Clarissa, Pedro, obrigada por essa entrevista.